Música Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou o Jorge Fonseca e nesse passeio eu vou fazer uma visita ao Instituto Ricardo Brenan que fica aqui em Recife, a capital de Pernambuco. O Museu Ricardo Brenan é um dos mais importantes do mundo, com um acervo de arte sacra e também um acervo da era medieval, com várias armaduras e vários tipos de armas diferentes aí e é um dos mais importantes, não só aqui de Pernambuco, como também da América Latina. Se você é novo aqui no canal GVT, não se inscreve ainda não, primeiro assiste esse vídeo, vê se você gosta do conteúdo, vê se você gosta da qualidade e eu sugiro também que você assista a outros vídeos aqui do canal GVT e aí se você gostar, você já se inscreve no canal GVT e aproveita para ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. Então vamos comigo nesse passeio conhecer um pouquinho do Museu do Instituto Ricardo Brenan aqui em Recife, em Pernambuco! O Instituto Ricardo Brenan está localizado aqui em Recife, a capital de Pernambuco. Do centro da cidade até o bairro da Várzea, onde está o Instituto, é um pouco mais de 10 quilômetros de distância. Além do Instituto, também se destaca aqui na região a existência do Instituto Federal de Pernambuco, o Instituto de Educação. Além disso, também tem aqui nessa região a grande sede da Universidade Federal de Pernambuco, com seus diferentes cursos e também do Instituto de Tecnologia de Pernambuco. O Instituto Ricardo Brenan é um espaço cultural sem fins lucrativos, inaugurado em 2002, que salvaguarda um valioso acervo artístico e histórico originário da coleção particular do industrial pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brenan. O Instituto está localizado nas terras do antigo engenho São João, no bairro da Várzea, ocupando uma área total de 77.603 metros quadrados, cercada por uma reserva de mata atlântica preservada. Abriga um dos maiores acervos de armas brancas do mundo, com mais de 3 mil peças, entre elas 27 armaduras medievais completas. O lugar é um importante vetor do turismo cultural aqui do estado de Pernambuco, com um valioso acervo de mais de 60 mil itens. O local também recebe, de forma sistemática, visitas mediadas, atendendo aproximadamente 300 alunos diariamente, totalizando um número aproximado de 5 mil estudantes todos os meses. Além disso, o Instituto Brenan possui uma das mais completas coleções de documentação histórica e iconográfica relacionada à ocupação holandesa na região nordeste do Brasil. O destaque principal desse núcleo é a maior coleção mundial de pinturas de Franz Post, o primeiro pintor de paisagens do continente americano. O Instituto possui 15 olhos de post, o que equivale a 10% de toda a sua produção pictográfica. É a única coleção que cobre todas as fases da trajetória do artista. E depois de parar o carro aqui no estacionamento, já vou em direção à bilheteria. E olha que bonito aqui, uma das entradas, a entrada de pedestre, mas onde tinha a entrada de carros, agora é a bilheteria. Então tem aqui já uma placa mostrando as condecorações do TripAdvisor com os prêmios de um dos melhores museus da América do Sul e do mundo, o Instituto Ricardo Brenan. Eu comprei minha entrada, foi R$40 a inteira, e também tem descontos para idosos e tudo mais. A bilheteria está cheia aqui, mas como eu já comprei, eu já vou passar para entrar. Você vai botar o carregulho, tá? Ah, tá. Obrigado. Um passeio. Obrigado. E vamos lá conhecer um pouquinho do museu, na verdade o castelo e a pinacoteca, que é o que a gente tem aqui nessa área dessa antiga residência de Ricardo Brenan. Eu estou curioso para conhecer essas coleções. Então, o prédio em si já é uma atração também, né? Aqui tem a galeria e ali na frente a pinacoteca, que é onde tem também algumas coleções. E aqui, essa réplica enorme, muito legal para tirar foto. E aqui no jardim também tem tigre, alguns rinocerontes, que são muito bonitas. Mas eles pedem para não pisar na grama, então não dá para se aproximar muito. Logo aqui na entrada do espaço tem essa fonte maravilhosa de bronze e não está em funcionamento agora no momento, mas é uma obra de arte super linda. E essa porta enorme, ela te remete aos tempos medievais realmente. Apesar do castelo ser todo de tijolinho aí, uma construção atual. Lá dentro a gente vê também que é uma arquitetura arrojada em concreto armado. E nós temos aqui dentro as coleções. Primeiro de tudo, essa maquete que mostra a área do terreno, né? É bem grande. E me surpreendeu entrar aqui, tem toda essa arte sacra. Olha que fantástico. Lógico que esse é um passeio para conhecer um pouquinho do espaço, né? Você precisa vir aqui para vivenciar. Se estiver em Recife, é um passeio obrigatório. Porque dificilmente você vai encontrar tanta arte mundial em um mesmo lugar aqui no Brasil. E esse é um dos mais importantes. Olha que beleza. Esse lustre e até mesmo a arquitetura, como eu falei, é muito legal. Porque ela pega esses ícones da arquitetura medieval misturado com uma estrutura mais atual, que é o concreto armado. Aqui, algumas cadeiras da época das igrejas góticas, principalmente algumas igrejas lá da Europa. Olha esse altar, que coisa mais bela. Muito interessante. E aqui no canto tem mais uma obra. Aqui tudo em madeira. Muitos santos em madeira. Tem muita... A coleção é bem extensa. Eu adoraria ter uma coleção dessas, mas realmente viraria um museu, se fosse o caso de ela ficar para a posteridade. Olha aqui que legal. Esse calvário dentro do vidro. Nossa. Eu assumo que ainda não tinha visto uma coleção dessa magnitude que não fosse dentro de uma igreja. Agora a gente tem uma área externa aqui, com várias estátuas. Eu também nunca tinha vivenciado uma coleção tão grande de estátuas. Olha lá em cima no jardim. Caramba. Que interessante. Elas são muito delicadas. Gusto feminino. Olha aqui tem uma fonte. Não sei o que é isso. Uma pedra também. Aqui falta cabeça. E a gente vê que algumas são originais, né? Peças originais. Olha essa peça. Que linda. E aqui atrás tem um café. Eu vou entrar para mostrar um pouco mais. Então, eu vou entrar para o que é isso. Nós também temos muitas gravuras aqui, muita obra de arte e pinturas, povos originários, povos escravizados, povos indígenas, paisagens do Brasil. Ali tem o Rio de Janeiro que eu já vi, paisagens naturais e urbanas, olha essas paisagens aqui, um panorama urbano maravilhoso também, de Pernambuco, olha que loucura, Recife Antigo. Também nós temos mais imagens e é muita coisa interessante, olha essa cidade aqui, muita coisa não tem informação muito visível para que eu possa ver e falar, então eu estou mostrando o que eu estou conseguindo enxergar. Isso aqui é uma das coisas que eu tinha visto pela internet antes, que são umas obras de arte chinesas que, na minha opinião, já valeria a pena a entrada do museu só para ver isso aqui. Isso é impressionante, formidável, olha o detalhe dessas obras, caramba! tem uma base de madeira e toda essa, isso é da China do século 20, é feito em marfim de mamute e madeira a base, né? São dois conjuntos de artesanato de procedência lá da China e confeccionados nesse marfim. Olha o tamanho desse aqui, ele é ainda maior. Aquele ali é referência a Buda e esse aqui tem toda uma sociedade chinesa que está aqui representada nessa obra de arte de tirar o fôlego. Olha o dragão aqui. Você viu isso aí feito tudo em marfim de mamute? Pois é, tem mais marfim de mamute aqui. Olha esse aqui, o detalhe. Mais porcelana chinesa. O cara tinha muita grana, tá? Porque ele trouxe muita coisa na mala. Se você viaja e fica triste porque não consegue trazer alguma coisa, imagina a pessoa trazer tudo isso. Todas essas pratarias, todas essas porcelanas. E esse marfim, só para você ter ideia, esse marfim aqui onde eu estou com a mão, essa altura, é a altura da minha testa e eu tenho 1,80m. Tá bom para você a altura desse marfim? Beleza, então, aqui tem outro marfim um pouco mais alto. Então, como eu falei, esse marfim tem basicamente 1,80m. Então, compara com esse aqui que está do lado, ó. Que deve ter quase 3 metros. Olha que loucura, minha mão não chega nem próximo. É muito grande. É muito grande. E olha o detalhe da base. É muita delicadeza. Muito delicado. Tem estruturas de marfim que vieram da Índia também. Olha isso com as flores. Caramba! E ó, é uma sala gigantesca. Pelo teto dá para a gente ter uma noção aí do tamanho disso aqui, ó. É um museu espetacular. Para quem gosta de tomar cafezinho, tem uma coleção de 1,270 xícaras de bigode. Procedência, Margarida Cantarelli. Olha o tanto de xícaras. 1,270. Aqui, ó, mais xícaras. Tem umas douradas ali muito lindas. E é muita coisa. Bom, ó, eu nunca tinha visto um desses pessoalmente também. Olha que legal. Um globo que também é enorme. Estou chocado com a diversidade desse museu e com a coleção. Que coleção delicada, que coleção gostosa. Vale a pena. Algumas áreas ali eu não vou nem passar. Que é para poder deixar um gostinho. Mas eu te garanto que vendo esse vídeo você não vai ter noção do que é isso. O cara gostava muito da China, ó. Tem um biombo que também tem. Fácil, fácil aqui. Uns dois metros e meio de altura. E conta uma parte da história aqui da China. Lembrando que eu estou em um pavilhão ainda. Ainda falta outro pavilhão. Aqui as cadeironas com um tapete enorme. Que na verdade passa de tapete a quadro, né? Ele se transforma num quadro numa obra de arte. Então eu vou dar uma voltinha aqui pelo ambiente. Tem mais quadros. Com certeza todos esses quadros têm alguma história. Como essa batalha de Trafalgar. Que ocorreu entre as esquadras britânicas e franco-espanhola. Uma espécie de trono aqui. E esse móvel com vários compartimentos também. Muito bonito. Sei que eu já repeti várias vezes, mas eu estou encantado. Ó, a gente tem até bustos aqui negros, mas não são feições negras, né? O busto é negro, mas os rostos são brancos. Então a pedra foi utilizada. É um blackface da antiguidade, né? Mais um pouco de arte satra aqui. Nessa parte da saída. Não sei se são tapetes ou cortinas. É manufatura de golpelinhos. Esses aqui, inclusive, representam alguns escravos, né? Em trabalho. Ó, do lado de cá também tem algumas figuras africanas. Talvez não seja nem um contexto de escravidão, mas é um contexto de negros em trabalho. Eu já deixei o espaço da Pinacoteca e estou indo em direção ao outro espaço aqui na área do museu do Instituto Ricardo Brenan. Olha que interessante aqui. Tem duas esculturas em madeira. Olha o tamanho. É para você ter ideia do tamanho das esculturas, você precisaria chegar até o local. Mas só para dar uma dimensão aí, são esculturas muito grandes. Música Então agora a gente vai entrar num ambiente mais medieval. Música Olha que legal. Aqui tem um percurso a ser feito. Na volta eu mostro o lado posterior. Então aqui a gente tem um ambiente bastante, com bastante coleções medievais. Também é algo que eu nunca tinha visto antes pessoalmente. Olha essa sala. Esse aí é ele, junto com as obras de arte dele. O Brenan. Ricardo no caso né. Aqui só a parte de cutelaria. Olha a quantidade. De facas e espadinhos e... E até em miniatura também tem ó. Ele era aficionado por essas armaduras medievais né. Olha aqui essa que legal. Será que alguns dos carros que nós temos hoje em dia foram inspirados nesses estilos? Porque eles são muito interessantes. Olha aqui tem até a armadura do cavalo também ó. E mais cutelaria aqui embaixo, mais espadas. Muito interessante. E um órgão ó. Por favor não tocar nas peças. Esse órgão lindo. Eu queria tanto ouvir esse som. Mas é uma pena que não dá pra ouvir. Mais facas. Aqui nós temos mais uma foto aqui com Francisco Brenan também ali escrito. E um cantinho aqui. Todo especial com o que? Mais armas medievais. E mais roupas também de ferro. Tinha bastante. Aqui se ele quisesse armar um pequeno exército ele já podia. O problema é que esse pequeno exército ia lutar aqui no Brasil com ninguém né. Porque no Brasil nem roupa a gente utilizava. Nessa época aí nem roupa a gente usava. E lá na Europa eles tinham tudo isso de metal. Além da bíblia. E algumas outras armas também que vale a pena mostrar. Aquela ali parece que já usa até pólvora. Um cravo ali. Um machado muito bom. E aqui mais uma parte da arte sacra. Parece até um fundo de igreja aqui de tão interessante. E olha as espadas que legal. São várias espadas ó. Que foram provavelmente utilizadas. Muitas são obras de coleções de famílias europeias. Que foram sendo vendidas. Foram sendo feitas leiloadas. No passar dos séculos né. E acabaram chegando aqui. Nessa enorme coleção. Mas esse abajur. Vou até gravar ele bem. Porque um dia eu quero uma réplica. Olha que coisa bela. Rapaz. Eu amei. Aqui tem os romanos também. A vitória. Uma peça italiana do século 18. 19 na verdade. E mais peças em pedra também. Os pompeianos. E aqui nesse cantinho especial. Ainda tem também. Algumas espadas. De ouro. E cravadas de diamante. Ali na informação diz. Que é do rei. Faruk. Ah. Que eu passei a mão ó. Eu passei a mão ali. Próximo. As espadas. E dá pra perceber. Que não dá nem pra chegar perto. Porque é ouro e diamante. Então ó. Olha de novo. Que que eu vou fazer. Mas não faça isso. Se você vier no museu ó. Então não pode. Entendeu? Tem que ficar de longe. Espero que a segurança não venha aqui. Mas são espadas de ouro. E diamante. Por isso que não dá nem pra chegar. A rogada a mão perto. E aqui tem algumas outras. Alguns outros. Que estão aí. De guarda vigiando. Mas muito interessante. E eu acho que é. A parte mais valiosa da coleção. Pelo que parece. Bom. Eu vou explorar um pouco mais o ambiente. É. Como eu falei. Tem uma estrutura de prédio medieval. Porém. É. Aqui você vê a coluna ali. De. Cimento né. E também tem. Controle de. Umidade. Do local. Ó. Porque são peças. Bem antigas. São peças. Que precisam de uma. Um ambiente. Ideal. O ano inteiro. Pra poder. Se manter né. Imagina eu ter que. Limpar. Ferrugem. De todas essas peças. Ó. Você nota aqui. Que já tem algumas coisas. De ferrugem. Olha que legal. Ele também. Uns arco e flechas modernos. E mais um montão de armas. Olha. Aqui. Mãos de tesoura. Eduardo. Mãos de tesoura. Olha só. A quantidade de. Canivete né. Multi. Ele era viciado. Meu Deus. Ele era viciado. Em. É. Facas. Canivetes. Tudo do tipo. Arco e flecha. Todas as armas medievais. Olha isso. Não dá pra mostrar com tanto detalhe. Tem muita coisa. Ó. Aqui tem alguns. Dos. Objetos. Utilizados no Brasil. Também ó. Espadinho de Caxias. Aqui a gente tem fuzil. Arsenal do imperador. Dom Pedro I. E do Dom Pedro II. Também. O cara conseguiu pegar. Até as armas dos nossos imperadores. Olha as chaves. As chaves são. Antigas. Parece com as chaves da Argentina. Só que um pouco maiores. E até umas bolas de vidro também aqui. Que provavelmente representam. Algo dentro das famílias e tudo mais. Aqui a gente tem mais uma fonte com moedinhas. Que pessoal. Acho que qualquer fonte com moeda é Fontana de Treve né. Mas a gente não tá na Itália então. Tem mais um calabouçozinho ó. Com mais um exército de. Lata. São os exércitos de. Roupas medievais. Aqui tem até umas mais. Radicais aqui. Parece até meio vikings. Que tem esse. Chifre. Tá lá em chifre. Olha que legal aqui em cima. Uau. Essas roupinhas aqui eu vi pouco ó. Mas tem também. São. As roupinhas mais estilo verão. Uma coisa mais. Fashion né. Pra você ir pra guerra. Mas. Na verdade eu acho que isso aí colocava por baixo da armadura. Pode colocar aqui nos comentários. Explicar um pouquinho do que. A gente tá vendo aqui no vídeo. Porque eu realmente não tenho muita informação sobre. Todo. Todas essas armas e todas essas armaduras. Né. A gente vê em filmes e tudo mais. Mas se você quiser agregar aqui nos comentários. Eu espero. Vai ser bem vindo. Um detalhe aqui ó. Que eu encontrei também. Depois a gente vai encontrando as coisas. São essas. Armas aqui. Essas espadas. Que. Pra mim são japonesas. Apesar de não ter a informação aqui. Mas eu acho que elas são. Katanas. Na verdade. Eu acabei de ler ali que são japonesas mesmo. Tem mais algumas ali no vidro. Olha isso aqui. Que maneiro. Só pra você ter ideia do tamanho da minha mão ó. Não vou encostar lá. Mas olha o tamanho disso ó. Uou. É enorme. Eu não sei como é que os caras conseguiam segurar isso aí. Ó. A katana. É isso mesmo. Eu acabei identificando as katanas ali. Aqui tem um pouco mais. aqui na área do Instituto Ricardo Brenan. Ainda existe essa galeria de arte. Que no momento estava fechada. Para eventos particulares. E também. Uma biblioteca. Uma capela. Com capacidade para 300 pessoas. E um agradável restaurante. E aí. O que você achou dessa visita ao Instituto Ricardo Brenan? Coloca lá nos comentários as suas informações adicionais. Se você conhece esse tipo de armas. Se você conhece esse acervo. E pode escrever lá. Quais são suas impressões. Se você já visitou. Se você mora aqui em Recife. O que você mais indica. Conhecer e fazer na cidade. Se você é novo aqui no canal GVT. Então não perde tempo. Já se inscreve. E aproveita para ativar o sininho de notificações. Porque tem mais vídeos vindo por aí. E aqui no canal GVT. Tem mais um montão de opções. Para você usar o seu tempo. Conhecendo um pouquinho mais do Brasil. Deixe o seu joinha. Para esse vídeo dar um up no YouTube. E o meu trabalho poder ser conhecido por mais pessoas. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Nesse passeio na cidade do Recife. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.